Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Mark e galera vamos continuar nossa campanha de Hearts of Iron 4 aqui está quase na hora de declararmos guerra à Venezuela tá e vai acontecer fica tranquilo que vai acontecer eventualmente nós teremos que derrubar a senhorita Venezuela aqui deixa eu melhorar as condições dos trabalhadores para aumentar ainda mais a estabilidade e uma outra coisa que eu preciso aumentar nosso manpower aqui né eu acabei de fazer caquinha não deveria ter clicado aqui lá eu preciso de manpower e agora já foi é isso os meus caras posicionar aqui já tem várias rotas de ataques aqui feitas em cima da Venezuela Venezuela tem muito exército tá vendo galera elas tem muito 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 exército e as invasões navais é meio que impossível conseguir derrubar a Venezuela aqui mas a gente vai tentar e vamos tentar e responde com as invasões navais galera depois você aprende a usar invasão naval coisas desse tipo esse o jogo muda o jogo muda completamente faz faz muita diferença essas coisas frente mas ok deixa o dia chegar aqui porque não só eu quero declarar agora deixa os soldados posicionar e tudo mais todo mundo ficar pronto e daí a gente declara nossa guerra um segundo eu já volto com vocês galera galera 150 pontos aqui eu preciso de manpower urgentemente meu manpower está zerado tá esqueci um problema para mim então vamos pegar esse manpower aqui e é isso por enquanto meus soldados então se posicionar tem galera hora de declarar nossa guerra tá vou declarar essa guerra aqui eu não vou ativar nenhum plano de ataque a não ser o plano de invasão tá plano de invasão aqui ele vai ser muito importante para gente é lindo que a Venezuela esteja tentando atacar a gente é ruim né você tá ganhando isso aqui é só tudo e onde você tá conseguindo ganhar isso aqui a quantidade de defesa que eu tenho bota fuck não pera você tá conseguindo empurrar esses lados ou God eu preciso que minhas invasões navais funcionem e pera isso mesmo vocês estão conseguindo empurrar a você por favor ataque aqui e você por favor ataque aqui porque isso aqui é maracaibo é um é um ponto importante aqui para gente e aí a gente está segurando todos os lugares tá ok e as invasões acontecerem eu peguei esses lugares livres sério é sério isso e pousar um mesmo pra cá e outro pra cá pra cá pra cá e outro pra cá pronto pra cá pra cá vamos forçar ataques agora e pra cá e pra cá e e e e e e você pra cá depois pra cá perfeito ahm vou fazer isso aqui tudo não quero que vocês tenham linhas de frente isso aqui não vai mudar a ordem que eu dei pra vocês não mudou perfeito eu já tomei isso aqui e e esse cara chegando ali eles vão capturar certo e certo e 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 por ciência, galera O que nós pegamos aqui de interessante? Você me deu 22k de equipamento de infantaria 1.5k de artilharia guinchada Você me deu anti-tanque Não interessa muito Artilharia melhorada, ok, equipamento de base de infantaria Você não me deu nenhum Equipamento de coisa Sacanagem, vamos tomar todos os status aqui Thank you Agora Agora Tá, eu tenho que justificar no Chile É, não vamos fazer isso Eu vou justificar aqui em Honduras Tem um cara de 30% Ok, deixa eu ver se o Chile também tem É ruim se o Chile tivesse Chile não tem, perfeito então Então nós vamos justificar aqui em Honduras Maravilhoso, e no Chile Oh, fuck's sake Saco, só esse exército aqui consegue Cuidar de Honduras Isso aqui vai ser um pouco complicado Mas tá ok Na verdade É, não, vai ser isso mesmo Vocês façam a linha aqui E façam o ataque pra cá Mais ou menos nessa direção Perfeito Alguma coisa assim E esses caras aqui Eu vou precisar de invasões navais Daqui Uau, essas invasões aqui Vão ser complicadas A primeira coisa que eu tenho que fazer É cortar o supply desses caras Tem que tomar uma base naval aqui embaixo E cortar o supply desses caras Talvez até aqui Ok, perfeito Esses dois caras Podem sair daqui E vir pra cá Estou ok também Esses dois caras Podem tentar pegar a base naval De uma vez por todas Mas seja possível também E esses dois caras Podem Tentar vir pra cá E capturar E tentar capturar Essa base naval aqui Talvez Assim Daí a gente ataca aqui Talvez Talvez daqui eu corte pra cá Ou uma coisa assim Bom, enfim Mara que funcione É isso Inclusive vocês Todos vocês Mudem pra cá Deixa eu apagar Todas as ordens de vocês Por favor mudem pra cá E Daí eu Eu quero que vocês ajudem Nas invasões aqui Acho que isso é importante Principalmente dos submarinos Perfeito Maravilindo E o cara que eu preciso justificar É em você Mas eu não tenho pontos De poder político E aí Computação avançada Maravilhoso Tenho todos os bônus possíveis agora Isso aqui eu posso ir à frente do tempo Tenho dois anos pra pesquisar Nossos reatores Que é lindo Mas eu preciso muito disso aqui Pra que eu consiga Fazer mais fábricas aqui Galera E isso tudo Isso tudo Eu tenho doze fábricas militares É bem importante Lembrar disso Estou com doze Incríveis fábricas militares Zero de manpower Doze fábricas militares E a coisa tá indo Força naval Esforço em submarinos Não que eu vá fazer submarinos Mas Enfim Por que não Ok Maravilhoso Deixa eu colocar aqui Aqui Vocês sigam Por favor Esses caras Ok Let's go baby Caramba Dom Pedro II Reencarnou no general peruano Por que? Não entendi Uau Pera Adaptável Nossa Muito lindo Isso aqui Caramba Galera Adaptável É muito bom Atirador É meio mé Para que disso É meio mé Precisa de camuflagem É meio mé Mas adaptável É muito bom Melhor que adaptável É só o mago da logística Vou pegar isso aqui Ver o que nós podemos pegar De doutrina a mais Aqui Vamos com isso aqui Com certeza As casas que estão terminando Também é maravilhoso Tem equipamento de suporte Tem 900 equipamentos de suporte Tô rico É aí Não Amizade Colocar a companhia aqui Ok Em vocês Que estão fazendo Minhas invasões navais Seria interessante Ter companhia de manutenção Também Será que eu tenho Equipamento de suporte suficiente? Tenho Pior que tenho Então ok Vou fazer Esses 10 10 weeks aqui É só 10 weeks Então isso também Tá ok Maravilhoso Maravilhoso Equipamento nunca faltou Quem falou Que ia faltar Equipamento Não sabia de nada Sim Vocês Vocês não O que Vocês não deveriam Estão protegendo Essa província Aqui também? Sim Só pra saber Hello there Senhor Senhor House Você é bem vindo Meu querido Cara Por que Que esse Cara Não tá Aqui Sério Por que Que ele Não tá Aqui Qual O problema What the fuck Por que Que esse Cara Não tá Aqui Muito bom Falando nisso Galera Tá na hora Do Peru Virar um Super Peru O que Vocês acham? Vamos ver Quem quer Que o Peru Vira um Super Peru Digita 192 No No chat 192 No chat Peru Vai virar Super Peru Agora Cara Eu tenho Muito Eu nunca tive Tanto equipamento Na minha vida Ah Muito bom 192 Todo mundo Quer Deixa o Peru O Peru Guerreiro É isso Vamos clicar Aqui então Peruzão Aqui Olha o peruzão Pum É isso Império Bolivariano Ah Muito bom O melhor É a quantidade De menopor Que nós temos Agora Pera aí Eu ganhei What? Como assim? Vocês não estão Produzindo? Cadê meu aço? Eu preciso de aço Alguém Alguém me vende aço Socorro Por que vocês Não estão me vendendo aço? Me venda aço Cara Eu tenho 62 fábricas Nem acredito nisso Dá pra pegar meu próximo slot Isso é maravilhoso Colocar esse negócio aqui pra baixo Vamos Reparar essas coisas aqui Vai ser bem melhor pra gente Esses caras aqui estão prontos Essas 14 divisões Eu gostaria de colocar elas Pra saírem Aqui Ok Vamos do deployment nelas Eu gostaria que vocês se juntassem Aqui Mas Eu gostaria que metade de vocês Dá de menos Metade Viessem pra cá Na verdade Nem dá Bom Depois que vocês ganharem Aquilo lá Então Eu quero que vocês Iam pra cá É isso Na verdade Nem quero Essa Alguma coisa assim É isso Let's go Quero treinar mais 10 regimentos Eu acho que a resposta é sim Eu quero Tem artilharia De sobra Que é maravilhoso Tem equipamento de suporte? Não Que é terrível Então aqui tá ok Vou treinar aqui Mais Sem mais 24 divisões que sejam Perfeito Vamos com pesquisa Eu quero um pouco mais de produção Talvez Eu nem preciso Eu quero deixar meus equipamentos Mais fortes Vamos com isso aqui Oh crap Mandei bem mal Aqui Mas tudo bem Nossa Eu mandei muito mal Galera Isso aqui Deve Oh crap Caquinhas Caquinhas Provavelmente Eu vou ter que ajustar Isso aqui E comprar um pouco Mais de alumínio Isso tá ok Indústrias dispersas Maravilhoso Vamos pegar mais produção Então E eu quero muito Que isso aqui termine Porque eu quero pegar O meu segundo slot De pesquisa Galera O que vocês acham Que nós deveríamos fazer De puppet aqui? Uruguai? Alimentar o Brasil Alimentar o Uruguai Com o Brasil Na verdade Seria interessante Oh god Oh fuck Jesus Crap Acredito que eu fiz isso Nossa Mandei bem Agora Pense num cara Que mandou bem Agora Esqueci daqui Pequeno detalhe Fazer Uruguai De puppet E entregar Todos os territórios Brasileiros Por Uruguai Cara Eu mandei muito mal Meu Deus Agora Pra declarar Guerra No Chile Vai demorar 15 mil anos Velho Que porra É essa Por que Esses caras Não estão aqui Alguém me explica Tipo Não faz sentido Nenhum What the fuck Jogo Tá trollando Simplesmente Simplesmente Não faz sentido Nenhum Essa guerra aqui Vai ser rápida Vai ser uma guerra Simplesmente Pra pegar equipamento 60 dias Ok É basicamente Formar o Holy Roman Empire E ter todas as províncias Costeiras do Mar Mediterrâneo E do Mar Negro Maré Nossum Era o nome Latim Que os romanos Chamavam Mar Mediterrâneo Eu acho que eu devo ter Então Eu sinceramente Acho que eu devo ter Meu Deus Isso aqui vai demorar anos Tudo bem Melhor que nós Ficamos melhores Preparados Pra Argentina E Uruguai E por último Big Boss Brasil Big Boss Brasil Uma das coisas Nós deveríamos Estar fazendo É fundando Nossa agência Nossa agência Vai ser Baleias Peruanas Pronto Let's go São os melhores Trabalhadores Estou quase sem Destabilidade Isso é maravilhoso Faz uma enorme Diferença Isso aqui que seria Bem interessante também Você me dar Acesso militar Deixa eu melhorar A relação com você Quem sabe você Começa a me dar A acesso militar Eu sei que eu posso ir até 100 de relação com você De repente com mais 100 de relação Você começa a me dar Acesso militar Seria bom Tem nada aqui que eu queira Ok Vai entender isso aqui Galera Sério Isso aqui É algum tipo de zoeira O Brasil O Brasil está se sentindo ameaçado Vou colocar todos os espiões Do mundo nele Deixa eu ver como é que estão Essas regiões aqui Acho que está ok Inclusive A Costa Rica Eu posso ir com isso aqui Força policial local Nicarágua Também acho que eu posso ir Com força policial local Está ok Será que estão sendo treinados Isso aqui tem o máximo De suporte possível Eventualmente eu quero fazer Umas unidades de 40 Ouid aqui também Não por enquanto Eu preciso de mais Equipamento de suporte Para fazer isso Tem algum equipamento de suporte Que já está me deixando Bem feliz Para falar a verdade Uau Eu posso edificar Que coisa linda Que coisa linda Eu estou construindo Minha agência Eu estou construindo Minha agência E mesmo assim Eu estou podendo edificar Eu tenho 35 fábricas civis Galera 36 agora China capitulou finalmente Deixa eu até olhar Como é que está Essa zoeira aqui Isso aqui virou Negócio do Tá ok Eis a questão galera Nós vamos lá Dar uma mão Para o titio Hitler Ou não O que vocês acham Até que horas vai a live Na verdade A live já está acabando Meu querido Pra mim de fantasia Nível 3 Lindo Maravilhoso E agora Eu tenho 260 dias Pegar isso aqui Galera Eu mandei muito mal Fala sério Mudar isso aqui Tudo para isso aqui Mesmo Whatever Sim Não tem Equipamento desatualizado Em produção Vamos Colocar melhorias A primeira melhoria Que eu quero É Acho que poder de decifração Mesmo Eu quero decifrar E ter bônus Contra esses caras Acho que é uma boa ideia Ai que alemão Já declarou a guerra Deu nem tempo Deu para falar Que eu ia ajudar eles Mas os caras Simplesmente foram lá E declararam Estados Unidos Manda aço Fábrica A gente tem de sobra Nunca tive tanta fábrica Na minha vida Eu quero ir para a mobilização Total Manpower Está Infinito Aqui Vai lá e dá um pau nele Ante o Hitler Isso já seria um pouco Mais complicado Eu teria que me aliar Com a União Soviética Por exemplo Sei lá Alguma coisa assim Tá Eu vou precisar De mais unidades Aqui Os caras ainda estão sendo treinados Ok Peguei isso aqui Contra as Filipinas Whatever Infelizmente isso aqui Eu não posso pegar Enquanto eu não tiver Estados Unidos Junto aos seus aliados É isso Não preciso de nada Disso aqui Dinharia de identificações Talvez Tudo Bases aélicas A mata Não Normalmente militar Então Pode ser Se esses caras continuarem Fazendo isso E daí Eu gostaria Que vocês Traçam aqui Talvez Alguma coisa assim Mais um slot De pesquisa Que é maravilhoso Vamos pegar isso aqui 115 dias 115 dias Nosso exército Vai ficar bem Top Extremamente poderoso Sim Eu já peguei Isso aqui Vou gostar Você Ninguém se importa Então Ok Let's go Baby Eu simplesmente Ganhei essa posição Aqui E é isso Até que eles estão Aguentando bem Bastante defesa Até É o único que Eu tenho soldados Fortes Né Divisões Fortes Aqui São todas divisões Dez Wich Não Pra preencher Espaço Dá pra ver Como está o exército Dos outros países Dá pra ver Mas você precisa De agências De inteligência Pra isso Que é o que eu estou fazendo Agora Não quero entrar Na sua função Não Deixa eu chamar Um cara Aqui Você é Bom eficiência de filtração E risco de filtração Você Pode ser você E você Eu quero Right away Começar a construir Inteligência Aqui Na Argentina Falando em Argentina Onde Zueira Acontecendo Ali Ai Eu ainda não Eu ainda não consigo Ok Bom Agora eu consigo Aquilo ali Eu preciso desse cara Aqui pra pegar Mais um agente Né Vamos fazer isso Aqui então Pra mais um agente Criptologia Eu vou começar A quebrar Da Argentina Aqui Porque É Ok 400 e 800 A gente Cara Esses caras aqui Estão segurando Por muito tempo Até Tipo Só só Duas unidades Ali Uau Tá caindo Montanha Uma porcaria Né Fala sério Mangais Dá licença Mano duras Caia Ok Um já foi Aqui também Né Ok Tchau Equipamento Pra mim O que você me deu Aqui de bom Só equipamento De infantaria E algum Equipamento De infantaria Um pouco Mais forte É isso Enfantaria Básico E é isso Ok Equipamento E equipamento Galera Maravilhoso Ok Essas unidades Você pode vir pra cá Não tem problema Não Já tem posição Ali Estados Unidos Vocês podem me dar Acesso militar Não E por muito Ainda Uau Como acesso militar Pra você Quem sabe Você gosta mais De mim Mas próximo Não E aparentemente Ele não vai me dar Acesso militar Tipo Não vai acontecer Legal Dessa parte Em Estados Unidos Muito legal Dessa parte Por que que eu peguei De recurso Aqui Cromo Tá ok A gente pode exportar Essas coisas Vamos pegar Isso aqui Infelizmente Não posso usar Isso aqui Vou gastar Um monte De dia Pesquisando Mas isso Tá ok Aqui eu não quero Nada Talvez empurrar Vocês vai ser Difícil Essas escadas Aqui eu tô Considerando Sinceramente Em subir Pra Em subir Eles Pra 40 50 pontos Quanto de equipamento Que eu vou precisar Essa é a questão 24 mil 24 mil Eu tenho 82 mil Ok Então Dá pra fazer Então Eventualmente Eu vou fazer Isso aqui E transformar Eles em Exército De elite Meu exército Esse exército Vai ser um exército De elite Basicamente Aqui vai ter Exército De elite Aqui eu vou ter Sei lá 3 unidades De elite E aqui eu não vou ter Ninguém de elite E vai ser isso Pelo menos Um regimento Com 40 De elite Vale a pena Pra A gente ter Força O suficiente Pra empurrar Esses caras Isso é bem interessante Uma das coisas Que eu deveria Estar fazendo Aqui também Seria Deveria ser Hospital de campo Hospital de campo Com Manutenção Fica bem OP Até Estão ok Tô treinando Exército ali Sem parar Ok Deixar esses caras Espalhando Não tem problema Nenhum Fazendo front Só pra Ter alguma Coisa lá E fazer O Brasil Espalhar Tem que espalhar Vale a pena E let's go Os caras ainda Estão se movendo Pra cá Meu Deus Olha como Tá lag Olha isso Tudo por conta Disso aqui Tinha o Hitler Passando o carro Aqui Na União Soviética Basicamente Por isso Que tá demorando Desse tanto Galera Eu vou Encerrar Esse episódio Isso que vai demorar Alguns dias ainda E No próximo episódio A gente vai continuar Com a nossa campanha Próximo episódio Nós vamos continuar Com a nossa campanha Aqui Provavelmente Atacaremos o Chile Argentina e Uruguai E depois o Brasil E é isso Tá próximo do fim Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau